E aí, salve, salve galera! Eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês algumas ideias da comunidade bastante interessantes como loja do grande construtor, volta dos heróis pra você utilizar quando eles estiverem upando e muita, muita ideia interessante. Além do mais, eu quero mostrar pra vocês um suposto vazamento da equipe da Supercell em uma entrevista aí da BBC, o que mostra que tá perto, tá chegando, a base do construtor 2.0 já tá batendo a nossa porta. Então se você chegou nesse canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, tu já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada que eu trago aqui e se possível já deixa aquele likezão maroto porque isso vai fortalecer demais o nosso canal. Pra começar esse vídeo eu já quero agradecer aí o Leonildo que me marcou lá no Twitter há uns dias atrás numa postagem bem interessante sobre um vídeo de uma entrevista da Supercell. É, a galera da Supercell deu uma entrevista aí pra rede BBC News, uma das maiores redes de TV do mundo, que aqui no YouTube tem mais de 13 milhões de inscritos, filhote. Eu vou colocar na tela alguns prints aí pra vocês e vou comentar pra que não dê direitos autorais, mas se vocês quiserem pegar toda a entrevista, eu tô deixando o link na descrição aqui do vídeo. E também se você tiver algum conteúdo interessante de Clash of Clans, você pode me enviar aqui no grupo do canal, eu tô deixando também na descrição do vídeo e também nas redes sociais, Instagram, Twitter. Sempre eu tô acompanhando por lá e sempre que vocês me enviarem vão receber salve aqui nos vídeos também. Essa entrevista é falando sobre a inovação, sobre como a Finlândia tá crescendo aí no mundo dos gays. Então eles entrevistaram o Stuart, que é o chefe de desenvolvimento dos jogos da Supercell, o cara por trás aí do Clash of Clans, que tem essas ideias e que gerencia toda a equipe de desenvolvimento. E nessa entrevista eles acabaram mostrando algumas partes da área ali onde os desenvolvedores do Clash of Clans ficam, né? E acabou vazando algumas telas aí que eu tô mostrando pra vocês, os desenvolvedores trabalhando aí nas skins. E também passou algumas telas aí do desenvolvimento do jogo, vocês tão vendo ali atrás eles conversando. E bem agora a tela do Clash of Clans na nova base do construtor. Vou até dar um zoom aqui, não dá pra gente ver tão bem essa imagem. Mas vocês tão vendo aí que tem vários estilos aqui de ataques, filhote. Vocês tão vendo aí que o cara fez vários ataques, tá aparecendo aqui do lado a quantidade de troféus que ele conseguiu pegar. E também aqui a quantidade de elixir rosa e de ouro, filhote. É fato já verídico que eles tão trabalhando firmemente aqui na base do construtor 2.0. E por essas imagens que vocês tão vendo aí, já mostra que já tá bem avançado a base do construtor. No dia 31 de janeiro, a equipe da Supercell acabou liberando pra gente algumas imagens dessa base do construtor. Como que seria essa nova jogabilidade. Inclusive eu já trouxe vídeo aqui no canal. Se vocês quiserem também passa lá, tô deixando o link na descrição. E vocês tão vendo aí que realmente está bem avançado até ali, ó. A parte das estrelas da vitória ficou bem diferenciada do que a gente vê hoje dentro do Clash of Clans. Falando sobre a base do construtor 2.0, muita gente tá com dúvida aí sobre a data dessa atualização. Devido a alguns posts de algumas redes sociais de alguns criadores de conteúdo. E também de um vídeo da Supercell que foi lançado no ano passado. Mais ou menos uns 5 meses atrás. Onde o Deryl mostrou o que seria o calendário das próximas atualizações. Ou dos próximos desenvolvimentos que a equipe do Clash of Clans tá fazendo. E nesse calendário aí, a primeira coisa que aparece é exatamente a nossa nova base, né? O centro de Vila 15. E logo em seguida vai aparecer aí, base do construtor Redesign, né? 2023. Só que como vocês tão vendo aqui, não tem nenhuma data definitiva pra essa atualização da base do construtor. Porém, ficou subentendido que seria liberado no primeiro trimestre. Já que o próprio Stuart falou em várias entrevistas lá no Reddit. E várias vezes eu trouxe isso aqui no canal. Como vocês já sabem, primeiro trimestre acaba agora no mês de março. E já lançou um novo calendário aí com toda a programação de março. Também já trouxe aqui no canal. Tô colocando na tela novamente. Se vocês quiserem saber mais informações, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso também. E nessa tela, nesse calendário de março de 2023, vocês tão vendo que não aparece nenhuma menção sobre a próxima atualização aí da base do construtor. Então, suponhamos que essa atualização não venha no primeiro trimestre como foi mencionado. Porque o mês de março é o último mês do primeiro trimestre. Janeiro, fevereiro e março. Então, o mês de março acabou de começar, mas provavelmente não tem nada de atualização agora. O que pode acontecer é que essa atualização venha antes da chegada do verão lá na Finlândia. Já que na Europa o verão começa no dia 21 de junho e vai até o dia 23 de setembro. E essa seria a nossa atualização de verão que vem todos os anos. E eu acho que a base do construtor vai vir um pouco antes porque junho ainda tá muito longe. E geralmente a Supercell traz grandes atualizações no mês de abril e no mês de maio. Então, provavelmente, se essa atualização não vier agora, como tá mencionando nesse calendário que não tem nada da base do construtor pra o mês de março, provavelmente essa atualização venha entre o mês de abril e maio, como foi algumas atualizações dos anos anteriores. Principalmente aí, grandes atualizações como o Centro de Vila 12, que acabou chegando ali nessa data. Então, não é de se espantar que a base do construtor chegue entre o mês de abril e o mês de maio. E eu já quero fazer uma pergunta aqui no começo desse vídeo. Você que tá assistindo aí desse lado, você tá ansioso pela base do construtor? Você joga na base do construtor? Ou você só quer saber o que vai vir de novo na atualização? É mais curiosidade ou desejo de jogar a base? Deixa nos comentários. E também deixa nos comentários o que você gostaria que realmente chegasse nesse ano de 2023 pro Clash of Clans, porque a sua opinião realmente é muito importante nesse canal. E agora, vamos lá, que eu quero mostrar pra vocês um achado, filhão. Um achado bem interessante sobre várias ideias. O cara não criou só uma ideia, ele criou simplesmente uma atualização. Vai da loja lendária até o sétimo construtor. E tudo isso que eu vou mostrar pra vocês a partir de agora. Eu quero mostrar pra vocês uma página aqui do John, que não é o John Clash, né? Mas é o John. O cara é insano, ele criou aqui umas ideias pra uma próxima atualização da base do construtor. Começando aqui com a loja lendária. Todo mundo fala sobre essa loja há bastante tempo, principalmente quem chega na liga lendária. Muita gente acaba indo pra lendária apenas pra ter o estátua de lendário. Junta bastante troféu porque está na liga lendária, mas chega final da temporada e você não tem nada pra fazer com esses troféus. Apenas são enfeites ali do seu perfil. E o John trouxe aqui uma ideia mostrando uma loja lendária. Só que nessa loja lendária nós temos alguns diferenciais que podem levar ao sétimo construtor. Peraí que eu vou explicar pra vocês como é essa paradinha, porque o sétimo construtor, na verdade, ele não vai construir nada não, velho. Ele vai trazer um novo mundo aqui dentro do Clash. Vamos que vamos que eu vou explicar essa paradinha aqui pra vocês. Tô colocando na tela pra vocês a Legend Shop ou loja lendária. Nessa loja lendária só será possível comprar itens com troféus da liga lendária. Então só pra quem tem troféus da liga lendária vai conseguir utilizar essa paradinha. E vocês estão vendo ali que tem aqui heróis, retorno dos heróis. Tem aqui também alguns ícones do Clash of Clans que dão alguns direitos aqui, que ele não explicou muito. Mas tem aqui embaixo uma cabana do construtor, que é a cabana do grande construtor. Você vai utilizar aqui seus troféus da liga lendária pra liberar essa paradinha. E pra que serve o sétimo construtor aqui no Clash of Clans? Vai construir alguma coisa? Não, filhote. O sétimo construtor simplesmente vai abrir um leque de opções aqui pra você. Começando pela utilização das suas supertropas. É, filhote. Supertropas aqui desbloqueadas. Como assim, Rafa Kock? E vocês sabem que hoje em dia nós temos aí um bloqueio de três dias das supertropas, né? Você seleciona aquela supertropa, você é obrigado a utilizar ela durante três dias. Você não tem como mudar. Isso é bom e é ruim. Bom porque no farm você vai aproveitar bastante, mas quando começa a liga, quando você vai em guerra, isso aqui não é muito eficiente. Até porque cada dia de liga é layout diferente, é estratégia diferente. Então seria melhor que você pudesse utilizar várias supertropas. Porque a Supercell não quer liberar pra gente, pelo menos por agora, segundo o Derya. E aqui, com essa loja da liga lendária, você teria uma nova opção aí pra você utilizar essas supertropas com a ajuda do grande construtor lá da capital do clã. Você liberando o grande construtor, ele vai vir aqui pra sua vila principal e ele vai te dar um martelo do grande construtor que vai conseguir liberar aí as suas supertropas. Você teria dois martelos do grande construtor onde você poderia utilizar pra liberar as supertropas a qualquer momento. Mas seriam apenas dois martelos. E isso tá muito mais explicado na página e eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo porque é muita informação e lá tá bem mastigadinho isso pra vocês. Mas seria muito interessante se nós tivéssemos essa possibilidade aí de trazer o grande construtor pra liberar aqui as supertropas. Mas não é só isso que o grande construtor faz na nossa vila principal não, filhote. Ele também vai trazer outras coisas que vão ajudar no up da vila principal e também da capital do clã. Começando aqui por mais uma ideia do John. John Cabuloso, filhote. Ele trouxe aqui a troca do grande construtor parte 2. É, filhote. Tô mostrando aí na tela pra vocês o que seria a nova tela da capital do clã. Vocês tão vendo que aparece aqui do lado a liga, do outro lado ali o nosso ouro da capital, medalha de raid. Embaixo vocês tão vendo uma espécie de chave lá com o número 40, né? O que seria isso, Rafa Coque? Filhote, isso seria o City Kills ou as chaves da cidade. Uma nova moeda que seria implementada aqui dentro da capital do clã, onde você poderia trocar por recursos exclusivos na taberna do grande construtor. É, filhote. Vocês tão vendo lá em cima, em cima do pico da capital, uma casinha do grande construtor, onde lá vocês podem trocar recursos exclusivos conquistados nos raids de final de semana. Olha que insano. E nessa taberna aqui você poderia trocar as city keys ou as chaves da cidade por vários recursos, filhote. E um desses recursos aqui muito interessantes é a possibilidade de você utilizar os heróis aqui na capital do clã. É, filhote. Você poderia comprar um herói por vez e cada herói teria aqui habilidades especiais pra você substituir e usar também aqui na sua capital do clã. Tô colocando aí na tela pra vocês algumas imagens sobre as habilidades dos heróis. Vocês tão vendo aí que tem os três heróis, Bárbaro, Rainha e a Campinha Real. Porque aqui seria trocando, né? Você ia utilizando e aparecendo os outros heróis. E cada herói aqui teria uma habilidade especial. Tô mostrando aí o rei com várias espadas. Cada espada com habilidade. Cada habilidade libera aqui o nível de poder e o nível de vida. E você pode também upar o seu rei utilizando as medalhas aqui, o ouro, né? Da capital do clã. Então seria também interessante basicamente o que acontecia lá no Clash Quest, né? Isso aqui é mais ou menos o que acontecia no Clash Quest e no Clash Minion. Onde você pode upar os seus heróis cada vez mais e liberando melhorias e liberando habilidades especiais nos heróis. Isso aqui também ficou bem interessante. Como eu falei, tem tudo bem explicado lá na página. E se vocês quiserem comentar bastante aqui nesse vídeo, eu posso trazer outro vídeo explicando cada detalhe dessas ideias aí topzeras do John. Mas tô deixando o link também do site aqui pra vocês irem lá e visitar. Porque tem muita coisa interessante. A ideia é muito bacana. Nessa loja também tem itens exclusivos, filhote. Onde você pode comprar algumas poções. Inclusive a poção de retorno pra você utilizar nos heróis, filhote. É, os heróis voltando aí pra você utilizar mesmo ele estando upando. É, você pode comprar poções exclusivas com os itens aqui da capital do clã. Isso aqui ficaria muito, muito interessante. E como que você ganharia essa nova moeda aqui no Clash of Clans? Essas chaves da cidade. Seriam bem raras dentro do game. Dentro aqui da capital do clã, jogando o final de semana de raid. Você atacaria as bases aqui e essas chaves ficariam escondidas em distritos aleatórios. Uma vez elas ficariam na capital do clã, outra vez ficaria aqui na Lagoa dos Balões. Seriam distribuídos em distritos aleatórios. E dependendo aí do que você fosse atacando, você ia conseguindo resgatar essa chave. E no final do raid, se você não tivesse sorte e acabasse não encontrando nenhuma chave dentro aqui dos distritos, você ganharia uma porcentagem menor. Assim como você ganha as medalhas de raid do final de semana. Mas tem mais informações sobre isso. E como eu falei, se vocês comentarem bastante, eu trago um vídeo explicando cada detalhe dessa ideia aqui. Que é muito, muito interessante. Cara, a galera tá com muitas ideias aí pro Clash of Clans. Muitas ideias. E uma das ideias interessantes apareceu em uma live aqui do canal. Eu não lembro a pessoa que me deu essa ideia. Mas se ela estiver assistindo o vídeo aí, deixa aqui nos comentários. Que eu acho que se eu ver, eu vou lembrar. Foi uma ideia de um caminho de experiência aqui no Clash of Clans. É, filhote. Assim como acontece no Clash Royale e no Brawl Stars, existe um caminho de experiência onde você vai liberando alguns benefícios. Lá no Brawl Stars, você consegue liberar Brawlers, consegue liberar recursos. E no Clash Royale, a mesma coisa. E aqui no Clash of Clans, meio que a gente tem esse caminho, só que é um pouco diferente. A gente só consegue liberar gemas. E aqui no nosso perfil, quando a gente vai conquistando alguns objetivos, fazendo algumas missões, você acaba liberando essas gemas aqui gratuitas. Mas seria mais interessante para o jogador tentar sempre evoluir sua vila, se recebesse recursos como poção, como livros, como skins. Isso aqui ficaria bem interessante dentro do Clash of Clans. E eu acho que isso aqui é uma ideia boa para a Supercell já implementar em uma próxima atualização. E lógico, eu sei. Eu sei que vocês estão ansiosos para a atualização da base do construtor. E assim que a gente tiver mais notícias, eu trago aqui no canal. Gostou dessas ideias? Gostou desse vídeo? Chegou no canal através dele e ainda não é inscrito? Se você já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nada que eu trago aqui. E se possível, já deixa aquele likezão maroto, porque isso vai fortalecer demais o nosso canal. E segue também nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok. Estão na descrição aqui do vídeo e está aparecendo aqui do lado, ó. Arroba RafaCocco.br Estou indo nessa. Falou, valeu, é nóis. Fui, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.